Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre três sinais, três comportamentos sutis que aparecem antes das birras das crianças para a gente conseguir proteger, prevenir comportamentos ruins. Todas as vezes, 100% das vezes que eu pergunto para um pai ou para uma mãe o que você quer para o seu filho? A resposta é a mesma, eu quero que ele seja feliz. Isso para crianças típicas e também para crianças com desenvolvimento atípico que estão em tratamento. Quando a gente pergunta assim, como você quer que ele evolua? O que você espera do tratamento? Os pais algumas vezes falam, ah, eu gostaria que ele falasse, eu gostaria que ele brincasse, mas sempre, todas as vezes eles respondem, eu queria que meu filho fosse feliz, como as outras crianças. Para o nosso filho ser feliz, para a nossa criança ser feliz, isso é muito abstrato, né? O que é ser feliz? O que significa exatamente ser feliz? Quais são as sensações, o que precisa ter de comportamentos que o conjunto deles nos mostre que a nossa criança está feliz? Ser feliz não é ganhar um brinquedo, isso pode dar alguns momentos de alegria para a criança, mas a sensação de estar bem, ela é construída com pequenas sensações do dia a dia. Com todos os dias essa criança tendo prazer em brincar com você, essa criança gostando do dia a dia dela, ela gostar da vida que ela tem. Para isso, a gente tem que tomar cuidado com alguns sinais que a criança emite, que mostram que as coisas não estão bem. E são sinais sutis, a gente fica esperando grandes comportamentos para poder fazer uma intervenção. Na análise do comportamento, a gente aprende a fazer a análise funcional dos comportamentos, a gente aprende a observar uma resposta, entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas para a gente aprender isso, geralmente a gente espera grandes comportamentos, Por exemplo, birras. Birras, quando a criança se joga no chão, observa o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas, para aquela birra acontecer, vários outros sinais muito sutis de comportamento aconteceram antes. Só que a gente fica esperando uma resposta, a gente fica esperando um comportamento grande. E aprende essa linguagem universal de todas as crianças. Quando uma criança está fazendo birra, todo mundo sabe que ela não está bem, que ela não está feliz. Agora, quando antes dessa birra, a gente percebe pequenas sutilezas, pequenos sinais, que podem inclusive prevenir essa birra, já mostram que as coisas não estão bem ali com ela. Então eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre sinais. Hoje eu vou falar três deles para vocês, para a gente observar e tomar cuidado na hora de brincar com uma criança. Por exemplo, o primeiro sinal que acontece muito frequentemente é quando uma criança está brincando com a gente e ela se vira de costas. Quando ela se vira de costas e protege o brinquedo dela, isso é um sinal, é uma comunicação de eu não quero brincar com você, não está legal brincar com você. Só que uma criança que tem atraso no desenvolvimento, que tem autismo, ela não vai olhar para você e vai dizer me dá um tempo, eu não estou gostando do que você está fazendo, eu não gostei de você ficar só me pedindo para fazer uma coisa que é do seu interesse, eu quero fazer um pouco da minha coisa, você me dá licença? Isso não vai rolar. Então você tem que ler nas expressões dessa criança e na postura e fazer uma leitura corporal e comportamental para entender o que está acontecendo. Esse é um sinal mais clássico e ele também é um sinal mais grotesco, ele é um sinal muito claro de que não está legal essa brincadeira. Antes dele, a criança, antes de se virar, geralmente faz um outro sinal que é olhar para os lados buscando alguma alternativa, algum escape ao invés de brincar com você. Então você está ali brincando com a criança e a criança começa a olhar para os lados, a procurar outra coisa para fazer. Também é sinal de que não está super legal, de que não está super reforçadora aquela interação. Terceiro sinal mais sutil e muito importante, a criança fecha os olhos assim e faz um gritinho ou um som de As vezes ela aperta os olhos, ela fecha os olhos, as vezes ela aperta, as vezes ela faz um grito, as vezes ela coloca a mão e as vezes ela também dá uma virada muito sutil com o corpo. Mas se ela só fizer assim, olha aqui, agora muito rapidamente eu já fiz um sinal que mostrou fechar os olhos, olhar para o lado e virar o rosto. Isso é um sinal claro de que não está legal a interação com você. Só que a gente passa por cima desses sinais e a criança vai acumulando frustrações, vai acumulando irritação e depois desencadeia, desemboca num comportamento final, muito ruim, uma birra. Aí todo mundo percebe, aí todo mundo me pergunta, o que eu posso fazer para corrigir a birra do meu filho? Correção de birra não é estímulo, não estimula cérebro de criança, é uma redução de danos. É uma coisa para ficar menos pior a vida dessa família, mas não é uma coisa que a gente instrua como estimulação. Faça isso porque a criança vai adquirir repertório, vai aprender coisas, não. Muito sutis, mas muito importantes e eu vou fazer mais vídeos sobre isso, porque isso é fundamental para todo mundo que trabalha com criança, que está fazendo os meus cursos. Eu não repito coisas nos cursos online que eu estou falando aqui no YouTube. Porque se eu já falo aqui, eu não tenho por que repetir lá. Lá a gente vai mais para frente, mais avançado do que a gente já tem aqui. Então, por favor, alunos, terapeutas, todos, todos vocês que trabalham com criança, ou que trabalham, inclusive, no meu time. Decorem todos esses sinais, porque eles vão ser importantes na hora de você brincar e estimular a sua criança. Se você gostou, claro, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso. E dá um joinha para eu saber que você está curtindo. Um beijo. Tchau, tchau.